Este é o famoso projeto em Lisboa, da rua do Quênias, que eu fiz com o Rui Furtado e a Inês Louro. Muito bonito, vai ser uma linda casa. Este projeto eu fiz em parceria com a Inês Louro, que nós vamos ver ali. Uma casa onde o patrimônio exige a manutenção da fachada, mas para o gozo da casa, a frente é aqui. Há uma coisa que, se cadar agora não se percebe, mas que é muito importante nesta localização, é que estamos numa linha de festo, que é a linha de cota mais alta do monte. Portanto, a cidade desce para aquele lado e desce para aquele lado. Isto é assim o símbolo. O espigão. E eu acho que é a partir daí que se desenhou a casa. E por isso é que eu digo que é uma casa ao contrário, porque o programa é posto de cima para baixo e não de baixo para cima, como normalmente se faz. Primeiro temos os quartos aqui, depois temos uma cozinha e depois temos uma sala. Portanto, a casa vive-se de cima para baixo e não de baixo para cima, porque em cima é que está, é onde se revela o sítio que isto é, onde ela está colocada. Aqui quem está filmando vem até aqui à frente para fazer essa tomada de Lisboa, inteira, inclusive com o rio e a ponte. Vem a ver. Que linda casa. Não, ó. Que linda. Que geralmente o sobrado põe os quartos em cima, a sala embaixo. E aqui, como está dentro da densidade urbana, justamente onde se dorme, os quartos são um pouco mais íntimos. E a coisa se torna exuberante enquanto vai se gozar dos espaços dos andares altos. Daqui onde estamos, que os fundos é que se vê o mar, etc. Se vê um trecho dessa fachada intocável, é justamente aquela balustrada com aquelas pinhas, que é muito característica dessa arquitetura. Vai mais para frente para você ver as pinhas lá, que bonita. E com a grua, filma essa grua aqui da construção. Então, toda essa é uma estratégia de engenharia. Vem cá, Rui. Cujo grande realizador de tudo isso, do ponto de vista de estabilidade. E vocês estão vendo que esse chão que nós estamos andando, foi reconstruído a partir da estrutura que já havia de alguns pisos, em madeira que estava destruída, velha. E o que vai segurar a abertura desta parede, é esta parede de concreto que está por dentro. Colada por dentro na antiga. É uma parede paralela do vizinho, uma nova, que sustenta por dentro. É que funciona como uma briga gigante. É uma briga gigante. Para poder abrir, muito grande lá embaixo. Tirando a Inês, você se aperta mais importante para a fabricação dele. Posso tirar de uma assim. Aqui existe uma que vai correr. Inês e essa aqui. Você vê onde está a casa. Você está nessa rua, que tem que ser conservada, é isso. Outra coisa do inicial, é Lisboa. O que daqui você pode acentuar é essa vista da rua. Com mais uma pracinha, o arvoredo e o rio lá no fundo. A cidade que desce, aquele arvorejo que é bonito, as casas todas azulejos, como a nossa. Pode filmar aquele azulejozinho ali que vai ficar, olha. E as outras. E a rua do lado de lá, ao contrário, é uma curva que fecha a paisagem como um cenário fantástico das mesmas casas que estão tão baixas, todas coladas umas nas outras. com a mesma cota, que é aquela cota que é Inês, que tem um nome lindo, esqueci. De quem está na... É ortogonal? É isso? Não, não. É outra coisa. É outro nome. É na crista, que nós estamos na crista. Está tão lindo. Não pode ultrapassar uma certa cota lá. Ou seja, uma cidade com um planejamento, como se disser, cenográfico, contando com a geografia original. Acha que é muito bem, gente. O que é muito bem, gente? O que é que você fez, é bom, por aqui? Tchau. Acha que está na стоит. O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? Tchau. Aquele dia fez algo. Às vezes? Aquele dia. Aquele dia deu um dia a dia. Eu tenho um dia, Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.